Bom dia, ainda estou gravando essa meditação, são 1h10 da manhã, então é bom dia, né? Tem muitas palavras que se pode dizer quando nós amanhecemos o dia e uma delas é bom dia. E bom dia é o desejo de que o seu dia seja maravilhoso. E nós vamos falar um pouquinho, nesse bom dia, sobre Azaf. Azaf era um homem muito inteligente. E tinha suas amarguras também, né? E no Salmo 73, ele conta de uma fase da vida dele muito difícil, onde ele estava achando muito chato ele fazer tantas renúncias na vida dele e ver as pessoas que não faziam renúncias de nada, ao contrário, até debochavam de Deus. Cada vez mais ricas, mais bonitas, mais saudáveis, aparentemente. E ele acabou se perguntando, de que adianta eu ser tão fiel e sofro todo dia, todo dia sofro ingido. Se o ímpio é quem é feliz. E um dia, entrando no templo, Deus mostra a ele o fim do ímpio e o fim dos salmos em Cristo Jesus. Vamos ouvir o Salmo 73? Certamente Deus é bom para Israel, para com os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais. Nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração. Então, brotam fantasias. Zombam e falam com malícias. Com arrogância, fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus. E sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe a vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por quê? Acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim. Sempre seguros. Aumentam suas riquezas. O certo é em vão que eu tenho mantido o puro coração. O certo é em vão que eu tenho mantido o puro coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no templo de Deus. Então, compreendi o destino deles. Certamente, tu os põe em lugares escondos, regadios e os fazes cair em ruínas. Como são destruídos, de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante a ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, se não a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo, meu coração desfalece. Mas Deus é a fortaleza da minha vida. E minha herança para sempre. Os que se afastam de ti parecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bem-estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor. No Senhor Deus. Para proclamar todas as suas obras. Amém? Que Deus nos abençoe. E que se por acaso, em algum momento, nós ficarmos triste com a prosperidade do ímpio, como o azar ficou, nós possamos nos lembrar que quando nós estamos andando triste, o Senhor nos segura e nos leva pela mão direita dele. nos lembrar que ele é a nossa fortaleza, a nossa herança para sempre. Que os ímpios perecerão, serão exterminados. Mas que nós seremos recebidos com honra no céu. Então nós devemos colocar nossa confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras até que ele venha. Amém? Bom dia. Uma boa manhã, tarde desse dia e que você possa ser muito, muito abençoado e agradecido por tudo que Deus lhe der. Permutindo, Deus, nós vamos nos encontrar na próxima madrugada. Fique com Deus. Labe os seus joelhos e honra. Agradecendo a Deus tudo o que Ele lhe deu. Essa que Ele seja o seu guia em todos os momentos. E restaure a sua vida. E dê o Espírito Santo, sabedoria, força e fé inabalável. Amém? Deus o protege. Guardo vocês. Amanhã, para o nosso próximo encontro de oração e meditação.